O povo é difícil, não é? E o ecumenismo não tem a pretensão de nivelar todos os cristãos numa só igreja. O papel do ecumenismo é favorecer o diálogo, o respeito e, sobretudo, a valorização de tudo o quanto há de positivo em cada igreja. O ideal, no futuro, não será ter uma igreja única, que seja a igreja católica, mas de ter uma igreja que nós chamamos o único corpo de Cristo, com várias facetas, onde cada um conserva a sua característica e, ao mesmo tempo, doa o melhor de si para as outras igrejas. Este é o sonho de São João Paulo II, quando ele escreveu uma carta encíclica sobre o ecumenismo, nunca na pretensão de trazer de volta para a igreja católica. O caminho de separação houve, este é um pecado. Porém, ele chega a dizer, quem sabe se este não é um projeto de Deus, para que a igreja não seja mais rica. Depois que cada uma igreja, ela enveredou por um caminho, aprofundou uma palavra da Escritura ou um aspecto da vida cristã, e quando a gente se unir com o irmão, se olhar, a gente se doura aquilo que de positivo houve nesta caminhada que nós fizemos. Uma das dificuldades que nós encontramos, como também as outras igrejas históricas, são as novas expressões religiosas, que nós chamamos de igrejas que surgem, sobretudo, a partir da teologia da prosperidade. Aquelas que apresentam, mais do que uma vida a ser vivida, soluções fáceis, soluções imediatas ou soluções ao alcance do tamanho da oferta que se faz. Com estas expressões religiosas, não nego que haja dificuldades para um diálogo mais aprofundado. Em todo caso, por parte da igreja católica, nunca haverá enfrentamento, nunca haverá uma atitude de ofensa ou de ataque. Pelo contrário, sempre haverá respeito. Se por acaso formos atacados, como vez ou outra acontece, a melhor resposta é ou silêncio ou perdão. É isso que Jesus nos ensina no Evangelho, porque a atitude ecumênica não é opcional para um cristão, faz parte da sua própria fé.